Primeiro-ministro, Maria Alcâteritani, se discussão o programa Sétimo Governo, Balorondatolo, que é uma fuga com o Parlamento Nacional. E Maria Imos promete se ela lorita um programa Governo, Badalarua, Bainira, La Passa e o Parlamento Nacional. Programa Sétimo Governo, não é discutir, não é uma fuga com o Parlamento Nacional, quase retandete crítica, não é apreciação do seu bloco oposição. Situação, não é ralo o primeiro-ministro, Maria Alcâteritani, mas também é uma fuga com a fuga com a intervenção do seu membro do Parlamento Sira. Durante a oposição, considera o Sétimo Governo inconstitucional, também o Alcâteritani responde que o Tribunal de Recursos, mas é competência ou de controle constitucionalidade. Esse problema, também o Governo constitucional, a atuação de constituição, é um Tribunal de Recursos que se decide. E aí pronto, a atuação de decisão saída dele. Pronto, dê-nei, ala halimar. Aí o Sudete se põe muito pronto, a atuação de decisão saída dele. Quando faz negociação, Talhão histórico, não é croat, para na rua atudada, ida-da-da-da-bassur, ida-da-da-ba-o, ida-da-da-ba-coto. Não é uma realidade. Hão nos compreende, mas há uns políticos e democracias, há uns inimigos. Aliados, hoje, em Belsa, aliados, abandos aos aliados. Hão compreende perfeitamente isso. Hão nos compreende, mas há uns inimigos. Hão nos compreende, mas há uns políticos. Alcatir reconhece que o Estado não se tornou a rua difícil. Também, o momento, o Nebala, o recurso do Estado não se tornou a rua em São Loures, em São Loures, em São Loures, em São Loures. Mãe Guzmão Ferri Soares, de IEMEN. Debate Programa Sétimo Governo e o Parlamento Nacional PD e o CNRT crítica Malu com a balala o sexto Governo União. Bancada Partido Democrático no CNRT crítica Malu e o Parlamento Nacional com a desentendimento e o sexto Governo. Também, o momento, o CNRT decide e o governo o Bloco Coliga Saum. Primeiro vice-presidente do Parlamento Nacional, Júlio Sarmento Meta Malu, e o bancada o Partido Democrático, até tem. Durante o Tinas Anulubacotuk, o PD e o Maxalva a governação do CNRT o relato o Tinas Anulubacotuk. Mãe Guzmão Ferri Soares, o CNRT decide o TVC e o PD o seu governo. Vai vir a mão moça nana. Denuncia a mão do CNRT e o PD pronto a salva a mão do CNRT o governo de 10 anos. O processo vai cair durante 10 anos para o CNRT. Mãe Guzmão Ferri Soares, o deputado Natalino dos Santos, o seu bancada o CNRT aceita o que o reforme a malignia neveja a tete, o PD que salva a senana Guzmão o partido o CNRT. Natalino dos Santos, o seu bancada o PD esclarece o que o parlamento nacional a tu povo lavele confusão. Nel estapo elugayo Xiamen.